Música Números e cálculos, parecem inofensivos, mas são o pesadelo de muita gente. Quando falamos de matemática é assim, ame-a ou deixe-a, mas aqui o caso é de amor. Cerca de 240 alunos da região participaram nesta terça-feira da 4ª edição do concurso de matemática da PUC, atividade que faz parte da 17ª semana integrada do Ciatec. Eles formam equipes, tá certo, de 3 alunos e a proposta é que eles trabalhem de forma colaborativa na resolução de problemas, de desafios que estão relacionados às diferentes áreas de cursos da engenharia, cursos de exatas, matemática, química, promovendo um diálogo profundo entre essas áreas. Teve gente que veio de longe para competir. Esses alunos são de São Paulo e vieram até Campinas para tentar a premiação. Tá muito difícil aí a resolução, como é que tá? Tem uns exercícios bem complicados aí, tem uns que dá para fazer. E para quem pensa que só quem é de exata se arrisca, olha só o Cauã. Ele vai prestar história, mas se rendeu aos números para ajudar o grupo. Eu estou adquirindo experiência, treinando matemática e ajudando meus amigos aqui, com o que eu posso, com o que eu sei. É uma experiência muito positiva, porque os estudantes, eles focam a matemática, eles ficam muito incentivados pelos professores a correr atrás, a buscar bibliografia, a querer estudar matemática. Mesmo aqueles estudantes que são mais voltados à área de humanas, eles se sentem desafiados e eles percebem que eles conseguem, que eles podem fazer, que eles podem ir atrás, porque o desafio é para todos. Amor ou ódio, uma coisa é certa. Fazendo as contas da dedicação e empenho desses estudantes, o resultado é um só. A gente sabe aí que da demanda iminente que existe de engenheiros, de matemáticos, profissionais da área de exatas. E, então, essa também foi um, digamos assim, um objetivo desse projeto. O futuro, então, talvez esteja aqui. Certamente. O futuro, então, talvez esteja aqui.